Tínhamos o jogo na mão, deixamos ele ir para cima, mas a gente reagiu e eu acho que no final fizemos um grande jogo, no segundo tempo melhor e esperemos o Rio revertir o resultado. Perdemos, mas perdemos pela caminha, vamos lá em casa com o apoio da nossa torcida, o que nós sofremos aqui, vamos sofreder lá, temos condições de reverter. Como é que foi? Sai na frente, acaba tomando essa virada, o que faltou para o time, tranquilidade, depois de sofrer o empate acabou recuando. É, do jogo, acho que é um jogo difícil, um campo difícil, independente de ter um bom time, jogam junto há algum tempo, bom toque de bola, mas está em aberto ainda, vamos decidir em casa. Vamos lá, vamos lá. Resultado é reversível e o comportamento do Flamengo tentando impor o seu ritmo e conseguiu em muitos momentos da partida. Eu acho que sim, é muito reversível esse placar, no final a gente mostrou que a gente consegue jogar, obviamente a gente está fora de casa, eles nos empurraram para trás, mas a gente teve alguns contra-ataques que a gente não aproveitou e agora que a gente espera que a torcida nos empurra do início ao fim, que a gente vai jogar para frente e vamos atrás desse resultado para sair com o título. O time mudou com a entrada, agora arremessaram aqui o objeto, o torcedor quase pegou no Arão. Arão, essa pressão que foi sentida aqui, vocês suportaram até determinado momento da partida, o independente, os jogadores do independente vão sentir lá no Maracanã? Eu espero que sim, né, se depender de nós, nós vamos marcar em cima, jogar para frente, agora com certeza a torcida vai fazer a parte dela e nós dentro de campos também, então vamos atacar, vamos pressionar para que a gente possa reverter isso.